Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, uma oficina de criação de personagens, só que é uma OCP estranha, na verdade. É uma OCP inspirada numa problemática que um aluno meu me propôs, ele queria saber, por curiosidade, como se definiu o conceito do tempo. E através dessa investigação do conceito do tempo, eu fiz uma elaboração teórica do conceito, e uma teoria entrou na outra, e um conceito entrou no outro, eu não expliquei isso pra ele, porque eu comecei a fazer um brainstorming em mim mesmo, e eu fui para longe, muito longe, e eu vou expor essa teoria aqui porque eu queria registrar, eu acho que ela é bizarra, é uma espécie de teoria em cima de uma teoria, ou seja, um sonho dentro de um sonho, que explica o que é o tempo junto de algumas outras coisas. Primeiramente, eu debati pra ele que o tempo é relativo à forma. Por exemplo, se você tem uma caneta, essa caneta, ela tem a sua própria capacidade de transformação. Se ela ficar parada na mesa e tiver uma maçã do lado dela, o tempo da maçã vai ser um tempo de maior transformação, ou seja, de maior quantidade de movimento, e o tempo da caneta vai ser um tempo de menor transformação, de menor quantidade de movimento. E nisso o tempo vai ser relativo aos dois. O tempo flui mais rápido pra quem tem mais quantidade de movimento, ou seja, pra quem está numa aceleração maior, e flui mais devagar para quem está numa aceleração menor, ou uma quantidade de movimento menor. Na verdade, quantidade de movimento menor, aceleração é outra coisa. E uma caneta, quando ela é tocada a fogo nela com o isqueiro, ela é acelerada, então ela aumenta a quantidade de movimento dela, e aí sim, ela também, assim como a maçã, tem a sua temporalidade ampliada. Ou seja, se ela ficasse aqui um mês em cima da minha mesa, e a tempo dela seria relativo a um mês. Aqui a gente tem o tempo relativo ao objeto e o tempo relativo ao tempo relógio, que é o tempo macro. É como se a gente tivesse um tempo paradoxal de duas frentes. Primeiro a gente tem o tempo relativo aos objetos, a forma dos objetos, e depois a gente tem o tempo que registra fora da relação, o tempo abstrato, um tempo metafísico, que serve de medição para a quantidade de movimento ampla e total das coisas. Então, um minuto é um minuto para a caneta e um minuto é um minuto para a maçã. Mas as duas têm movimento e quantidades de energia diversas. Então, a quantidade de energia da maçã na decomposição dela e nos micro-organismos que reagem com ela, aceleram ela. Os micro-organismos aceleram a maçã e decompõem ela junto com o oxigênio e todas as reações de podridão, né? Quando a maçã apodrece. Isso não acontece com uma caneta, porque a caneta não é um ser orgânico. As bactérias demoram muito mais para decompor uma caneta, então o tempo dela é, nesse sentido, menor. Então, se você for pegar o tempo do objeto, o tempo de mudança de forma dela é muito expansivo, muito maior do que comparado com um objeto orgânico. Se você pegar duas canetas e comparar qual decompõe primeiro, você vai ter, por exemplo, uma caneta que vive até mudar de forma, né? Digamos que uma caneta entre em decomposição total em mil anos. Ou seja, mude completamente essa forma em mil anos e deixe de ser uma caneta. Se você colocar duas canetas e deixar elas se decompor por mil anos, a que se decompor primeiro viveu menos. E a que se demorar mais para se decompor viveu mais. E isso vai variar de acordo com as reações e catalisadores nas duas canetas. Se forem equivalentes os catalisadores, ou seja, se as mesmas bactérias, as mesmas moléculas de decomposição agirem em equivalente em patamar de equivalência e igualdade nas duas canetas, elas vão viver exatamente o mesmo tempo. Ou seja, digamos que demore mil anos mesmo. Cada uma tendo as mesmas quantidades de energia interagindo com ela, vai equilibrar o tempo de duração dessa forma. A mesma coisa com a maçã. Se você tiver duas maçãs do lado, uma da outra, e essas duas forem atingidas e interagir com as mesmas quantidades de bactérias, com a mesma energia do meio interagindo com elas, elas vão decompor, né? Se elas tiverem a massa equivalente, a energia equivalente, tudo de maneira, tipo, plena, assim. Pensa num número. A maçã tem um valor. O valor dela é 10 mil, a outra maçã também tem o valor de 10 mil. A interação que vai consumindo essa maçã é 100, e ela vai pegando 100 em 100, né? Desses 10 mil. Aí, de acordo com tantos e tantos dias, depois que esvaziar os 10 mil, essa maçã deixa de ser uma maçã, e esse 100 que estava consumindo as duas, deixa, no mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo instante, consome as duas. Ou seja, elas deixam de ser maçã no mesmo instante. Pensando em equivalências de amplitude de número, que é mais fácil pensar com o número. Agora, se você tiver uma maçã com 100 comendo esses 10 mil, né? Que é o valor bruto da maçã, e uma outra maçã com 50, a maçã que tem 50 vai dobrar, vai durar o dobro do tempo na sua forma de maçã, vai demorar o dobro do tempo pra se decompor, porque ela tem energia, ou seja, uma interação com o meio, mais sutil, ou seja, menos agressiva, e ela demora muito mais pra perder a sua forma. Então, nesse sentido, o tempo relativo a cada objeto, a cada forma, a cada identidade, e ele também é medido como um absoluto, que seria a numeração abstrata, que define as formas em geral. E aí entra num monte de problema. Eu tentei explicar isso pra ele, pra tentar definir o tempo, né? Porque o tempo, ele tem essa dualidade de identidade. Eu fiquei só nisso, né? Na explicação que eu expliquei pra ele é só isso, a base do tempo. Aí eu entrei numa apiração fodida, que é pra entender a teoria da relatividade do Einstein, de novo, né? Porque eu vivo debatendo essa teoria na minha cabeça. E eu entrei num paradoxo bizarro, e eu quero elaborar eles aqui. Eu não tô nem aí pra o tempo que o vídeo ficar de longo, né? Porque eu quero só expressar, e se ficar muito longo, foda-se. O que importa é eu me expressar nessa teoria? Ela tá pensando numa nave espacial, como eu tava pensando num outro vídeo, e na quantidade de energia que ela precisa pra acelerar na velocidade da luz. A quantidade de energia que ela vai gastar, que seja o combustível dela, ele tem que ser equivalente e equilibrado. Quando você, por exemplo, perde calor pro ambiente, algo tá esquentando, e você tá esfriando. Se você tem uma torta quente, e ela vai perdendo o calor pro ar, ou pra mesa, pro ambiente ao redor, e vai entrando num equilíbrio. O universo, ele é equilibrado, ele não tem... Ele é soma zero, ele não tem desnível de energia. E nada que se cria e nada se perde, né? Tudo se transforma. Essa é uma das frases universais. E de fato. Então, na aceleração, é a mesma coisa. Se você tem algo que acelera, algo perde a aceleração. No caso de um combustível, que tem uma quantidade de energia muito grande acumulada, tipo gasolina, ou urânio, que é uma quantidade de energia massiva, pra que ele acelere alguma coisa, pra que ele gere uma turbina, pra que ele move o objeto pra frente, pra que ele crie energia de propulsão, pra mudar uma direção pra alguma coisa, ele, ao mesmo tempo que ele gasta essa energia, ele desacelera. Porque essa energia era uma espécie de reservatório, ou seja, uma potência, um grande conteúdo de energia, que é o momento que ele começa a gastar, ou seja, ele entra em colapso molecular, e muda a sua forma, e conforme ele vai perdendo a forma, ele vai dissolvendo as moléculas e a energia em várias outras moléculas, em moléculas mais simples, com quantidade de energia menor. Ou seja, você, por exemplo, explode gasolina, que é um monte de carbono e hidrogênio, e ela vai se tornar, de fato, um monte de oxigênio, gás carbônico, moléculas menos energéticas. Então, o potencial do gasolina, ao ele dar a aceleração pro objeto que ele vai propulsionar, não seja um carro, ou o caso de um foguete, sei lá, um combustível ali, que vai dar a propulsão pro foguete, ele vai acelerar, e a partir do momento que ele acelerar, ele vai aquecer, e essa energia vai se dissolver e vai esfriar, no meio, ou seja, ela vai ser equilibrada junto ao calor do meio, e ao mesmo tempo, as moléculas que compõem esse combustível vão ser menos energéticas e vão ser desfragmentadas, e vão ser mais simples. Então, toda a energia vai pra forma mais simples e ela desacelera. A aceleração, que é o potencial de explosão, que é o potencial de reação, pra ele acontecer, e quando ele acontece, tem o efeito contrário, que é a fragmentação dessa energia, a simplificação dessa energia, agora ela não sendo mais tão energética, e a dissolução em vários outros elementos. Então, pra você explodir uma velocidade da luz, você vai ter uma quantidade de combustível absurda, porque você vai ter que ter uma aceleração e vai precisar de uma energia absurda. Então, digamos que faça uma aceleração súbita da velocidade da luz aqui na órbita do planeta. O que ia acontecer? Você vai ter que ter um combustível absurdo conforme você... Digamos que você, no cenário ideal, não tenha um buraco de minhoca, e você não vai desfragmentar e entrar em atrito com outros elementos tipo rochas ou partículas ou poeira no espaço. Porque se você tiver um objeto grande em velocidade da luz interagindo com esse tipo de objeto, ele literalmente vai esquentar, ele vai colidir, a colisão vai gerar um processo de colapso das energias, ou seja, colapso das formas. Algumas das formas vão entrar numa espécie de singularidade e vão se desfragmentar. Mas num cenário ideal, digamos que a gente tenha ali um buraco de vácuo e que esse foguete possa se locomover em linha reta e não perder a sua unidade física. Mas pra você ir de zero à velocidade da luz, assim, direto, assim, zero à velocidade da luz na órbita terrestre. Se você tivesse por explosão na órbita terrestre, o que vai acontecer com o planeta é que toda a energia que vai ser dispersada, vai ser dispersada muito próxima, e ela vai esquentar o espaço ao redor, ou seja, vai ser como um pequeno sol e isso, dependendo da quantidade de energia que você explodir nisso, ela vai ser um grande sol. Então você literalmente pode fritar o planeta, o planeta vai ser, a energia vai se transferir para as outras moléculas, ela vai causar uma reação em cadeia e o planeta vai virar uma rocha absurdamente quente, de, sei lá, 50 mil graus ou bem mais. e isso vai destruir o planeta. Então se você tiver uma aceleração da velocidade da luz com combustível suficiente para jogar essa nave para frente e eu não sei, eu não tenho a mínima ideia, eu não sou físico, eu não estou fazendo os cálculos, eu estou fazendo uma teoria. Falei que era só teoria isso aqui. Mas de um modo ou de outro, essa energia vai se dissipar e ela vai se dissipar de uma vez só e se ela se dissipar de uma vez só é como se você tivesse criado uma pequena bomba gigantesca que vai fritar e ao mesmo tempo que vai desfragmentar a energia no espaço, desfragmentar a energia de tudo que está próximo. Tudo que está próximo dessa propulsor ele vai literalmente que nem você está dentro de um motor de um carro ou motores que produzem calor se você frita. Você frita. Logicamente que em motores pequenos a concentração de dissipação de calor é o suficiente para o meio não esquentar. Mas se você tivesse um motor gigantesco para fazer uma velocidade gigantesca, uma propulsão gigantesca do que o que está ao redor dele assim como o ar que está em volta do motor do carro iria esquentar e iria esquentar a proporções absurdas. Então se você explodir um motor da velocidade da luz na órbita terrestre o planeta desaparece. Literalmente. Eu não sei se ele vaporiza eu não sei o que acontece mas ele morre. Então para você ter uma velocidade da luz você vai ter que ter uma aceleração mínima inicial. Isso é só na teoria da velocidade da luz. Longe do planeta para que quando você conseguir entrar num gap de sair de tal velocidade para expandir em tal velocidade se você for devagarzinho gradativamente não tem problema porque a energia vai se dissipando e tal. Se você for de uma hora para outra vai ter uma grande explosão no ambiente ao redor. E não se sabe também se a estrutura física da nave sobreviveria. Logicamente se você fizer uma explosão muito grande a própria integridade do objeto que está sendo lançado para frente pode ir para o saco. Então literalmente é só uma explosão e a partículas minúsculas ou lataria da nave pode até chegar na velocidade da luz mas o que adiantou? Não adiantou nada. Então é mais ou menos isso. Então nessa teoria da velocidade da luz levando em consideração a aceleração do objeto e eu pensei assim temos um objeto com uma quantidade de movimento e temos o planeta Terra para levar em consideração aquela teoria do Einstein e que de fato faz muito sentido. E eu não estou tentando refutar nem nada. tentando aliás endossar essa teoria. Se você tem uma nave que percorre uma distância de 1 a 100 só que ela percorre essa distância de 1 a 100 normalmente no tempo terrestre que seria de 1 a 100 mesmo. Se essa distância for percorrida de 1 a 100 no tempo terrestre equivalente a digamos 50 minutos se você andar na velocidade da luz o tempo terrestre a aceleração terrestre vai se manter constante. porque ela tem uma interação com o meio constante ou seja como eu falei com a caneta a caneta se ela não for catalisada e não for queimada ela se mantém constante ela demora naquela teoria mil anos para se degradar mas a mesma coisa aqui se você tem a nave o combustível da nave vai se degradar é como se você estivesse catalisando a caneta e fazendo aquela caneta que demoraria mil anos se degradar em alguns segundos ou seja ser completamente reorganizada a forma dela a energia do combustível da nave vai ser reorganizada e vai dar a propulsão para a nave e a parte que não está sendo reorganizada e não está sendo acelerada ou seja não está sendo transformada em quantidade de movimento o que aumenta a quantidade de movimento explode e muda de forma é o combustível a nave ela sempre se mantém coesa e na estrutura física dela ela simplesmente é catapultada para frente e esse catapultar faz com que ela chegue nessa distância que seria eu estava falando de 100 metros e alguma coisa assim ela faz essa distância em uma velocidade absurda ou seja ela cobre esses 6 metros em 0,1 segundos enquanto ela cobre esses 100 metros em 0,1 segundos a caneta terrestre que é o outro objeto que não foi catalisado que não foi colocado em combustão e não foi destruído desfragmentado em uma outra forma vai se mantendo o seu ciclo constante então enquanto você o combustível do motor ele acelerou entendeu ele é como se ele fosse aquela caneta destruída ou a nave não acelerou ela acelerou em movimento mas a quantidade de energia dela se manteve constante ela é como se fosse o planeta terra ela se movimenta na mesma sincronia da energia do planeta terra se ela se movimentar na mesma sincronia que o combustível ela também vai explodir ela vai virar plasma ela vai virar farinha então a nave não pode entrar nessa quantidade de movimento mas se ela não entrar nessa quantidade de movimento e estiver protegida ali naquele canal de vácuo e não entrar em atrito com nenhuma partícula ou seja não entrar em colapso ela consegue chegar muito rápido a uma distância muito longa e ela cobre essa distância num período de tempo relativamente que é uma velocidade de luz é um tempo relativo a ela muito curta então ela digamos 0,1 segundos ela está longe pra caramba só que em 0,1 segundos pra essa nave em específico é a quantidade geral de relação de movimento que ela vai ter que é no macro sim ela está acelerada mas sim ela está ela não está acelerada mas algo a acelerou e aí é o ponto e a Terra está num movimento constante então enquanto pra essa nave passou-se o tempo de 0,1 segundo pra Terra continuou passando aqueles 100 anos então ela manteve-se naquela sincronia constante de movimento relativo dela que é a caneta se decompôndo no ambiente tentamos usar essa metáfora novamente enquanto a outra foi o combustível que é uma espécie de caneta foi aniquilado e a energia foi dissipada a nave que era a cápsula que foi acelerada ela se locomove e é isso e pra você brecar você vai ter que ter uma como eu falei pra você ter a dissipação da aceleração você tem que literalmente desacelerar pra você desacelerar você tem que oferecer uma energia contrária então se uma nave está na velocidade da luz trafegando pelo espaço e pra ela parar num momento zero de movimento ou num movimento onde essa cápsula volte a uma estabilidade ímpar de número de movimento ou seja que ela esteja se locomovendo na mesma sincronia molecular e contextual de um planeta ou do tempo que a gente considera como tempo que é numérico a gente vai ter que desacelerar então vai ter que fazer o contrário a gente em vez de impulsionar pra frente a gente impulsiona pra trás pra que ela diminua a velocidade e chegue a velocidade relativa que seja a não velocidade da luz ou seja a velocidade estável temporal do objeto em específico que seria a nave tudo isso é pra dizer que sim Einstein está certo nesse sentido a velocidade e o tempo é muito relativo é relativo ao objeto se você acelera o objeto o tempo dele acelera só que aí você tem uma discriminação como eu falei pra você acelerar um humano se você acelerar um humano na velocidade da luz você vai dar a energia dele ele vai ter que entrar em grande colapso ele vai virar um combustível e ele literalmente vai desintegrar agora se ele estiver protegido dentro de uma nave não ele não vai desintegrar e ele vai manter a temporalidade dele sincrônica do berço dele ou seja a nossa temporalidade terrestre ela é sincrônica com o nosso planeta a temporalidade do sol que é um outro objeto é outra temporalidade então toda a energia que tem ali o modo como a energia se relaciona é como se aquilo fosse eu não sei eu não tenho a mínima ideia mas é muito mais energia então provavelmente é muito mais movimento o que gera com que seja digamos 100 anos terrestres para o sol sejam talvez pela quantidade de movimento dele mil anos 100 mil anos porque é muito movimento então quantidade de movimento também tem a ver com a quantidade de aceleração das moléculas individuais das partes individuais do macro mas também tem a ver com a aceleração como um todo a aceleração que reveste o conflito de energias eu sei que isso está bem confuso e bem bizarro porque eu não sou da física mas isso é um brainstorm então tem que ficar confuso mesmo porque ele é um teste eu estou falando aqui sem nada eu estou falando da minha cabeça mas essa é a ideia inicial voltando para para a terra a terra manteve-se essa quantidade sincrônica de movimento o ser que foi catapultado para frente ele conseguiu cobrir uma distância absurda e manteve o seu movimento relativo interno ou seja a sua sincronia de movimento orgânica só que ele literalmente em 0,1 segundos percorreu vários e vários anos luz enquanto no planeta terra que manteve aquela quantidade de energia fixa ele manteve-se naquela sincronia específica do terreno se a sincronia específica do terreno da terra fosse acelerada a velocidade da luz ela entraria não, tudo bem a gente pode catapultar um planeta na velocidade da luz só que aí que está a pegada o planeta só se mantém na coesão de molecular dele a coesão existencial dele porque ele tem um combustível que o nutre combustível que nutre o planeta terra é o sol então toda energia que o planeta terra tem toda energia que é consumida todo o movimento das águas o movimento dos vulcões o movimento magmático todo o movimento grandioso do planeta mesmo toda energia que se transforma e muda de forma nesse planeta ela é bancada por um motor e o motor é a estrela e a estrela é o sol então em outras circunstâncias energéticas onde não tenha mais a manutenção dessa energia constante sendo transmitida para o planeta que é a energia cósmica em geral mais específica do sol o planeta colapsa ele colapsa na sua forma e na sua estabilidade de forma todas as coisas dependem do sol é isso é uma das coisas mas e o planeta estando aqui na sua zona de estabilidade de relação e harmonia com o sol ele tem uma velocidade ele tem um tempo específico já uma coisa que está longe com uma outra velocidade com uma outra energia se locomovendo de um outro modo tem uma outra relação com o meio então aquele meio isolado que seria o ser vivo na nave e eu sei que isso está ficando bem repetitivo e chato e até eu estou ficando irritado mas só para chegar nessa conclusão de que de fato ele manteria a sua sincronia relativa ao seu berço de sincronia original ou seja ele manteria a aceleração e a harmonia de onde ele nasceu que é o planeta terra ou seja o ser físico o ser constitutivo de identidade constitutivo de forma ele só é o que ele é por causa do contexto onde ele está inserido então a gente só é humano se a gente tiver o sol e tiver todo o contexto histórico de existência próxima aqui nessa galáxia nesse sistema solar e aí tem o paradigma da identidade que não é considerado na teoria do Einstein e se essa sincronia se manter ou seja se essa harmonia física biológica que a gente chama de vida e ser humano se manter quer dizer que ele está em sincronia ainda com o meio biológico originário dele se não se manter e mudar a temporalidade dele mudar a decadência dele quer dizer que ele foi afetado por outros mecanismos por outras energias e essas energias aceleraram ele se a gente pegar a radiação cósmica a gente é acelerado as nossas moléculas colapsam e a gente morre e a gente decompõe isso é uma aceleração da nossa vida toda a morte é uma aceleração da existência uma caneta como eu falei que poderia decompor em mil anos se ela decompor em dois minutos ela foi acelerada um ser humano que poderia viver em 80 anos se ele for assassinado ele vai ser decomposto por outros seres vivos então ele foi também acelerado se você morre você é acelerado e se você vive o tempo de vida máximo que o ser biológico manteve quer dizer que você estava numa aceleração padrão e harmônica com o meio e com sistemas físicos de existência biológica ponto e o que que chega nessa desembocadura a desembocadura é uma coisa engraçada e é difícil de falar que o universo e aí expande ele não tem troca de energia tem perda de energia a entropia dos movimentos a entropia total dos movimentos de todas as coisas estarem possíveis em todos os lugares possíveis e depois que elas assumirem todas as posições possíveis elas voltam à zona zero é a mesma coisa do universo por que que eu estou falando isso? porque se você desfragmentar a energia digamos molecular que a gente tem agora em mínimas energias ou seja em mínimas acelerações ela vai entrar num estado de menor energia o estado de menor energia é o estado de hidrogênio o estado de hidrogênio é aquilo que quando vira poeira poeira espacial quando está em massividade de componentes ele acaba se juntando por causa da atração gravitacional e criando um sol o sol a partir do seu colapso das energias de hidrogênio entrando em processos diversos de plasmificação elas geram inúmeros outros elementos esses inúmeros elementos geram tudo o resto do universo e esse resto do universo ele vai desacelerando e vai se decompondo e vai mudando de novo para quantidades menos energéticas até colapsar novamente no mínimo de energia e esse mínimo de energia vai ser aquilo que vai revestir todo o espaço do espaço toda a dimensão da existência e esse mínimo de energia ele vai ter aceleração mínima então nesse sentido a energia do hidrogênio quando ela é acelerada ela cria outros mecanismos outras harmonias outras moléculas que elas mantêm uma constante de energia que é como se ela mudasse a forma mas não mudasse a quantidade de energia ou seja dois hidrogênios gerando um ou dois hidrogênios gerando um hélio no caso ela mantém uma soma dupla ela duplica a sua energia mas ela muda a sua forma duplica a sua energia mas ainda se mantém como dois hidrogênios ou seja as coisas se transformam mas não deixam de ser o que elas são o que leva a seguinte teoria depois que o sol todos os sóis esfriarem todas as moléculas literalmente perderam sua aceleração para o meio e perderam seu calor para o meio e o meio entrar numa estabilidade de nulidade ele vai segundo a minha teoria essa é a minha teoria finalista ele vai ter um grande de um é como se fosse um pulsar o nosso coração ele expande e depois ele contrai e o coração do universo ele leva trilhões de anos para expandir e depois ele vai contrair a expansão dele é quando ele equilibra-se e toda a aceleração se torna equilibrada ela para de transmitir energia e a retração com essa teoria da elástico universal a retração é quando toda a energia entra em colapso junto às suas potencialidades de agregamento e começa a tomar uma forma novamente e entra na sua forma mínima que seria a forma mais comprimida e depois que ela entra na nossa forma mais comprimida ela pulsa novamente e ela volta a expandir e isso seria a mesma coisa com o infinito infinito ou com uma eternidade ou o infinito que não tem fim que é enfim é a própria descrição do que seria infinito o que eu quero dizer com isso é que através da toda a energia de aquecimento e de aceleração que é propagada para o universo ela é de fato equilibrada ou seja ela num fator universal que é uma escala universal que a gente não aplica ela se torna nula ela se torna zero e a partir de um momento onde ela se torna um nulo absoluto ou seja toda a energia se desfragmenta assim como acontece com a origem do sol você pode pensar no sol também como um pulsar onde ele explode a energia dele expande a energia dele depois de muito muito tempo vai perdendo completamente a aceleração e a aceleração além de ser transmitida ela se torna uma aceleração muito particular de partícula mesmo e essas partículas depois que elas perderem toda a aceleração e entrarem em êxtase de entropia e de menor quantidade de movimento elas voltam a se aglutinar em partículas novamente como um elástico então a minha teoria vai de que o universo ele é infinito e ao mesmo tempo que ele é infinito a infinitude dele a infinitude dele é finita no sentido de que ele chega num limite de infinitude e não que ele chega num limite de infinitude absoluta mas que a infinitude dele ao se tornar a sua fronteira ao chegar na sua fronteira ela se novamente volta a sua a sua forma original ou a forma caso 2 fase 2 essa fase 2 também é uma infinitude em compressão e essa infinitude de compressão ela funciona como uma espiral e ela expande novamente então eu seria favorável a essa teoria universal que as coisas são nesse sentido eternas e cíclicas e elas sempre estão em transformação elas não não se perde nada não se ganha nada e tudo continua em transformação tudo isso pra dizer que o tempo ele vai ser relativo de maneira linear linear não de maneira ao objeto e de maneira também a medição do todo mas não faz muito sentido porque o todo e o objeto não tem diferenciação no sentido amplo das coisas e eu sei que isso aqui ficou bizarro e tá chato pra caralho é pra mim mesmo enquanto eu tô falando isso eu tô me sentindo irritado porque eu tô me irritando mas a teoria é mais ou menos essa e é o que eu quero dizer nessa expressão e esse vídeo vai ficar aqui pra me pagar mico mesmo que todas as moléculas que perdem aceleração e se tornam outras coisas se tornam outras quantidades de energia e outras formas elas podem ser aceleradas em pequenos momentos tipo elas podem entrar em relação e acelerar mas a longo prazo elas vão se afastando de acordo com a teoria universal do afastamento das galáxias e do afastamento dos átomos e depois que elas se afastarem completamente elas voltam a se ter uma singularidade e um colapso gravitacional e voltam a tomar forma e quando elas voltam a tomar forma elas voltam a juntar as suas partículas a juntar aos componentes mínimos que formam os átomos e que depois os átomos as moléculas e depois as moléculas todas as coisas e é isso que eu queria falar 30 minutos de vídeo tudo isso pra dizer que esse aluno valeu muito obrigado me deu um pano de manga esse pano pra manga pra debater a temporalidade e eu tive que pensar a temporalidade em objetos e relativizar ela também pra uma escala diferenciada que é uma escala de tentar entender as coisas no sentido de quantidade de movimento e aceleração e como essas coisas são diferentes porque o tempo é uma coisa o tempo registra a distância de um movimento a quantidade de movimento é a energia e a aceleração nada mais é do que a direção e a velocidade que é diferente da quantidade de movimento quantidade de movimento não é velocidade e embora possa dizer quanto mais rápido uma coisa esteja mais velocidade ou quanto maior a quantidade de movimento mais velocidade ela tem ainda assim são escalas diferentes como eu falei uma nave ela pode estar acelerada a velocidade da luz mas a quantidade de movimento dela pode ser ainda a mesma da terra a quantidade da terra e a quantidade da nave é equivalente mas a velocidade que a nave está acelerando é muito maior do que a da terra por isso ela cobra uma distância muito grande então são coisas diversas e o tempo ele vai medir a quantidade de movimento da degradação da forma por isso que ele é relativo a todos os objetos em específico e particular porém ele também entra em conflito e paradoxo porque se ele medir a quantidade de movimento de dois objetos que tem quantidade de movimento em acelerações diferentes você vai ter um objeto numa relação harmoniosa aqui por exemplo a terra girando e tal e um objeto como o foguete em uma outra quantidade de movimento mas ainda conectado com a terra porque o foguete e o habitante do foguete que é o ser humano vai estar conectado com a terra só que ele vai estar numa velocidade ímpar e enquanto aqui vai girar muitas e muitas e muitas vezes a quantidade de movimento oferecida para ele não vai dissolver a existência dele ou seja ele não vai ser acelerado em partícula mas ele vai ser acelerado em todo e por isso que ele vai cobrir grandes distâncias mantendo a sua coesão enquanto aqui vai manter a sua harmonia de relação e de giro e vai ter uma dessincronia de tempo por causa disso porque aqui ele vai ter um tempo muito curto o tempo dele vai passar muito devagar enquanto aqui o tempo vai passar normal numa velocidade de constância temporal isso é a velocidade da luz e isso é a velocidade da temporalidade no espaço e isso é um filósofo falando bosta porque nunca estudou física vou falando de teoria tudo isso levando para aquela teoria outra do universo do universo em geral e da aceleração como quantidade de calor e de energia dispersada isso para levar em consideração que toda energia se dispersa e que depois que ela se dispersa ela se reorganiza e no caso do planeta terra se não tivesse alguma energia algum combustível algum motor como o sol para manter a constância de energia ele entraria em colapso então ele não manteria as mesmas formações moleculares que ele tem hoje em dia é como se fosse pensar no meteoro isolado de toda a fonte de energia ele simplesmente é uma rocha que dura sei lá trilhões de anos mas com o tempo ele vai se desgastando e as moléculas vão colapsando de acordo de acordo com a teoria do do coiso ele se mantém eternamente numa mesma forma molecular estagnada mas aí eu não sei também mas a minha teoria em geral é que as coisas voltam de maneira elástica e se reorganizam como um colapso gravitacional depois de um pulsar como um coração universal como se todas as coisas tivessem uma semelhança no micro e no macro e você mudou na escala você consegue entender as coisas então nesse sentido é a minha teoria e acabar por aqui porque eu tô cansado de falar e eu acho que ninguém viu até aqui esse vídeo esse vídeo é simplesmente um brainstorm que eu tô jogando pra mim mesmo e quem sabe no futuro eu veja de novo e tenha novos insights pra melhorar ou piorar ou pra jogar fora ou pra adaptar essa teoria dentro da teoria que eu desenvolvi verbalmente aqui por meia hora e eu queria falar isso pra registrar mesmo e também deixa pro público aí pra levar porrada que é o que as pessoas fazem mas é isso obrigado pessoas quem me ouviu quem não me ouviu até breve falows que é o que as pessoas fazem que é o que as pessoas fazem